Olá para todos, aqui é o Flashman e estamos aqui trazendo um joguinho de terror aqui do Roblox chamado Doors, aliás o pessoal da live me recomendou, se você não sabe eu faço lives toda semana fica ligado aí no canal se quiser participar também e vamos lá, parece tipo um backrooms de porta atravessando as portas por enquanto tudo de boa, não achei nenhum bicho tá chovendo forte beleza, não tô precisando não mano, eu quero opar essa minha esqueci da luz piscando, vou tentar de novo vamos lá cadê? cadê? cadê um armário? não tem armário ah, eu não posso olhar pra ele ah tá, eu achei que era pra eu olhar pra ele, eu só não posso olhar pra ele e esse? eu nem olhei pra ele eu nem tô olhando pra ele, por que que ele tá me dando dano? ah, e essa agora? tem alguém aqui eu vou morrer se eu ficar aqui? hum, eu não posso ficar escondido muito tempo também, vamos de novo então ah, então em qualquer lugar, se eu ficar muito tempo no armário esse raid ele vai me pegar? deixa eu ver ah não ah é em qualquer lugar, se eu ficar muito tempo no armário ele me pega eita alguém fez um psiu pra mim quando você ouvir um psiu, você olha pra todos os lados loucamente também não sei quando que eu vou postar com isso amém Vamos lá. Oof, deu tudo certinho. Oof, deu tudo certinho. Oof, deu tudo certinho. Ai, não posso olhar pra ele. Não posso olhar. Isso não, isso não é até ela piscando. Ou é? É? As luzes piscou? Eu não percebi. Ai, a luz piscou mesmo. O que é isso? Oof, deu tudo certinho. Nossa. Nossa, ainda bem que vocês me avisaram do... Psss, velho. Que eu ia levar um susto dessa porra. Eu só não sabia que ele fica grudado em mim, né? Ai. Ai, piscou a luz. Vai vir o rush. Bicho do caralho, velho. Eu tô lá 23, vai. Já foi um quarto. Bicho do caralho, velho. Bicho do caralho, velho. Oof, deu tudo certinho. Ué, parece que eu tô vendo uma porta aqui atrás. Mas e agora? Como que eu f... Ah, esse daqui deve ser o puzzle. Aqui. O que é isso? O que foi isso agora? Não piscou a luz? Você morreu pra quem você chama de ambush. Ai, o que esse corno faz, velho? Ele é complicado. O que ele faz? Use o que você aprendeu com o rush. Então eu tenho que entrar no armário também. Não posso olhar pra ele. Oi, esse daqui eu fui ligeiro, hein? Dez. E é isso agora? Caralho, velho. Essa porra desse... Me dá um calafrio na espinha. Que que eu morri agora? Nem piscou luz, velho. Só não olhar. Pessoal. O quarto que eu parei era oito. É. Nove. Doze. Ai, luz piscando. Preciso de um armário. Não. 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 Cara, eu escuto esse pis. Começa a me dar um arrepio na espinha, velho. Que bicho desgraçado. Ai, piscou, Luiz. Piscou, Luiz. Vai vir um rush. Deixa eu esperar um pouco. Tô ficando ligeiro já com esse desgraçado. Mano, não tem como. Eu escuto esse... Me dá calafrio. Puts, velho. O rush. Véi, toma cuidado com as coisas da internet. Pelo amor de Deus. Filho da puta fez piscina. Apareceu, velho. Ops, não pode olhar. Ai, olhei sem querer. Luz piscou, luz piscou. Trinta e dois. Não era trinta e dois, velho. Era trinta e três, eu acho. Nossa, mas eu sou um animal, velho. Tenho que ir na trinta e cinco. Trinta e quatro, trinta e seis. Cadê a trinta e cinco? Trinta e cinco. Esses olhos eu faço o quê, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero morrer agora. O que eu faço com esses olhos? Eu olho ou não? Vai. Trinta e sete. Quarenta e um. O que é isso? O que é isso? Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Ai. Pelo amor de Deus. Ai, piscou. Vai vir o rush. Quarenta e sete. Metade. Quarenta e oito. Quarenta e nove. O que é isso agora? Ah, o que é isso, velho? O que eu tenho que fazer? O que eu faço aqui? Eu tenho que tentar chegar... Calma aí. Vamos tentar entender o que eu tenho que fazer aqui, ó. Tem que andar agachado. Ele é cego, mas ouve muito bem. Ah, tá. Não tá valendo. Fica agachado. Tá. Tá. Tenho que achar um livro. Cara, não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Ah, achei um. Quadrado seis. Opa. Bolinha dois. Dois. Quadrado seis. Bola dois. X, um. Tenho aqui. Ai, hexágono sete. Hexágono sete. Não, estrela. Ai, então tem o triângulo ainda. Achei o triângulo. Não. O que que falta então, véi? É o triângulo? É. Acabou então, né? Fala que acabou. Caralho, véi. Não acaba? Triângulo X. Bolinha. Quadrado. Losango. Triângulo X. Bolinha. Quadrado. Losango. Sete. Um. Dois. Meia. Um. Então vamos lá. Sete. Um. Dois. Meia. Um. Ai, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Ai, tá. Isso daqui é a loja, né? Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Opa. Olha o Rush vindo. O bicho foi errado, véi. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Nossa, foi por um triz. É cinquenta e sete. Falei. Cinquenta e oito. Cinquenta e nove. Sessenta. Sessenta e um. Essa é a sessenta e dois. Essa é a sessenta e dois. Cadê? Ai. Sessenta e três. Vai vir o... Vai vir o fudido lá. Sessenta e seis. Ah. Filho da puta, velho. Quase. Caralho, velho. Olha a vida que ele me deixou. É, acho que era um remédio aquilo, né? Era. Ai. Graças a Deus. O que mais me ferra é esse de olhar. De ter que olhar pra ele, velho. Eu só tomei dano dele, basicamente. E o da porta também. Sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Eu tenho que ir pro sessenta e nove. Vai aparecer o Rush. Sessenta e nove. Tenho que ir pra sessenta. Sessenta e um agora. Sessenta e um. Sessenta e dois. Ah. Vai aparecer agora. Quer ver? Seu já tô ligeiro, filho. Sessenta e quatro. Ai, vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. É só correr. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Sessenta e três. Sessenta. Sessenta e três. Sessenta e três. Sessenta e quatro. Cadê o armário? Aqui. Ué? O Rush não vai vir, não? É 85 agora que eu vou, né? Achei que o Rush ia vir. Ah, não. É 84. Que isso, gente? Oh! Você precisa correr dele. É sério? O jogo me matou de graça. Ele me matou de graça. Eu não acredito, velho. Hout. Que merda de bicho é esse? Hout? Ah, velho. O jogo me matou de graça, mano. Eu tava na 84. 84 tá ótimo já. Deu pra aproveitar bem, conhecer bem. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Fui. Nossa, velho. Tchau. 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 Tchau.